As luzes da cidade acesa Pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidar Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoa o meu coração Eu vou chorar